Oi meu povo, hoje o vídeo é interessante, hoje a gente vai falar do passado, o passado da rádio alternativa, rádio voz, vou passar aqui mostrar para vocês, eu não tenho conhecimento do nome da função de alguns aparelhos, que são muito antigos, mas a gente qualquer hora aqui vai fazer, vai trazer aqui o nosso diretor para explicar direitinho, mas só para vocês fazerem uma viagem no tempo aí ó, olha que bacana, isso aqui é o pequeno museu aqui das rádios né, olha a fita gente, há o quanto tempo hein, a gente não usa uma fita, olha para você ver, tem muitas aqui viu, e novinha, guardadas aqui, com algumas reportagens antigas, vamos lá, olha aí, isso era um notebook da época gente, olha que coisa louca, olha para você ver, isso era o top de linha né Erivel, o top de linha, olha para você ver, que pesado hein, isso aqui é um tijolo rapaz, hoje é tudo slim, olha para vocês verem, da IBM ó, os nossos repórteres aqui sofriam bastante hein, é por isso que todo mundo é magro, não pegava peso, ô meu Deus, tudo passa né gente, opa, já fechou ali, bom vamos lá, aqui eu conheço, quando eu entrei na rádio ainda trabalhei né, essa chave aí a gente usava para receber a linha telefônica e fazer aqueles, aqueles forrozões da voz que a gente fazia na rádio voz de São Francisco, pegava a linha telefônica da antiga telemig, era telemig né, ligava lá e transmitia, olha aí gente, os decks ó, ainda quando eu entrei aqui, ainda toquei comercial aqui ó, aqui essas gavetas aí você coloca fita né, vamos lá, os DVDs ó, a era dos DVDs que já passou também, na época isso aqui era tecnologia de ponta né, DVD caríssimo, lá em cima me parece que tem um, um audio processador e um amplificador, aqui mais um DVD ó, de ponta também hein, qualidade na época era top, me parece que aqui se fazia gravação nesse equipamento, é, eu me lembro que quando eu entrei também, o pessoal gravava algumas coisas aqui nesse equipamento, vamos lá, olha para você ver, os repórteres antigamente saiam na rua, para fazer as reportagens, com esse gravadorzão aqui, olha o tamanho disso gente, pelo amor de Deus, entrevistando aqui o cidadão ó, ô meu amigo, tudo bem? Muito bom, beleza Paulo? Você pode ceder uma entrevista para a Rádio Voz? Pode sim, o que que manda? Muito bem, qual o seu nome e sua função aqui na TV? É o Vé, o Tom Pereira Guedes, sou cinegrafista e editor. Manda um abraço aí para a galera do grupo, do YouTube. Valeu galera, um abraço para todo mundo que assiste o programa do Paulo Manganeis. É isso aí, funcionava assim gente, olha o tamanho disso ó, enorme né? Vamos lá, mais um, esse é um link transmissor, mais um processador, eu acho que esse equipamento aqui, ele é o mesmo desse, né? Mas só aqui com, acho que esse aqui é mais novo, né? E vamos lá, tem muita coisa. Olha aí, as nossas secretárias atendiam aqui as ligações no antigo telefone, olha para você ver, quem se lembra disso? Tinha de várias cores né, branco, vermelho, olha aí gente, a antiga mesa da alternativa, quando eu entrei eu trabalhei nessa mesa de áudio ó, ainda sinto saudade desses botões aqui que era muito, é muito bom trabalhar com esses, esses botões, essa aqui é a antiga mesa da AM, Rádio Voz do São Francisco, né? Está aqui uma relíquia, eu tenho certeza que logo o Otorino vai montar, vai fazer um museu, né? Está tudo aqui guardadinho, olha para você ver, os repórteres chegavam aqui e usavam essa máquina aí ó, quem se lembra aí, quem fazia um curso de datilografia naquela época era fera, né? E essa máquina já é uma das mais modernas, né gente, da época, tem mais antigas. E aqui meu povo, olha aí, o sonho de todo DJ ó, é ter esse pá aí de Tecniques ó, eu cheguei a trabalhar, colocar disco aí para tocar, quando eu entrei, coisa linda né? Quem entende aí, alô Dizinho, olha quem entende aí ó, um Tecniques desse aqui é um absurdo, isso é uma relíquia, isso era, é usado nas rádios né? E pelos DJs, aqueles DJs dos anos 80, usavam esses Tecniques aí. Então é isso aí gente, tem muito mais, né? Mas está guardado ainda, aqui no quartinho, aqui na redação pessoal, o Otorino guardou esses aqui, olha para você ver, isso é um rádio comunicador, esses rádios de polícia antigo hein, muito antigo. Então tá gente, um pouquinho para vocês, e hoje está aí, a tecnologia mudou, olha aí coisa, olha aí, hoje é tudo mais moderno, tudo é no computador ó, o Erivel que comanda aí ó, três telas, tecnologia de ponta, e é isso aí, o passado só ficou na lembrança, valeu gente, bom dia!